... do protocolo e o pessoal não trabalha com a válvula que converse com esse protocolo. Então é uma possibilidade, sim, com esse tipo de atuador e outros que existem também, de se trabalhar em junção com a máquina que tenha o protocolo de comunicação e eu já aproveitar essa infra para trabalhar com os meus atuadores com o protocolo. Inclusive, foi uma conversa que eu tive com um fabricante de máquinas, agora até, foi segunda ou terça-feira, que ele comentou, poxa, a gente trabalha com o meu equipamento em protocolo e a válvula a gente coloca uma válvula de 10 e 4 a 20 normal. Então, está aí a possibilidade de a gente trabalhar com protocolo de comunicação, com esse tipo de atuador. Esse é um exemplo que você tem de interligação, onde eu coloquei nesse exemplo três cabos para vocês conseguirem visualizar a instalação desses atuadores de série. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou ter um cabo A, que seria o meu cabo que disponibiliza a minha alimentação. Então, ele é o cabo que trabalha com esse atuador, o primeiro atuador, e entre esses atuadores eu vou ter uma outra interligação daquela espinha dorsal para eles conversarem entre si, que a gente vai chamar de cabo B. O último cabo, que seria o cabo C, que está posicionado exatamente nesse ponto, é onde a gente pode trabalhar, por exemplo, com atuação híbrida. O que isso quer dizer? Mesmo eu tendo um protocolo de comunicação, eu posso trabalhar com todas as minhas informações envarganhadas para aquele protocolo, ou se eu quiser, eu posso mesclar. Eu vou trabalhar com algumas informações para esse protocolo e eu vou querer trabalhar com outras informações, outros comandos padronizados como um termostato, por exemplo, que também vai poder mandar o meu atuador. Então, eu consigo, inclusive, diversificar o armazenamento da informação e deixar o meu sistema de protocolo mais leve, por exemplo, dependendo da quantidade de informação que ele vai absorver. Então, é isso que a gente chama de um cabo ou de um modo híbrido. O cabo C aí nesse exemplo, ele pode ser multiplicado em todos os controladores? Pode ser multiplicado em todos os controladores. O cabo C em todos eles não ter passado o protocolo. Exatamente, exatamente. Esse é só um exemplo que você está fazendo com um, mas você pode participar, atuar em cada um deles de uma forma isolada, de modo híbrido. Até quantos atuadores são diferentes? Isso vai depender da potência. Então, ou seja, eu vou ter que limitar quantos atuadores que eu vou ter e se eu vou, dentro dessas conexões elétricas, eu vou ter a potência para atender todos aqueles atuadores. Então, por exemplo, se eu trabalho com um atuador pequeno, que seria um exemplo desse 160, eu vou ter uma quantidade de X de atuadores que eu vou conseguir trabalhar em série. Se eu trabalhar com um 750, que tem um toque, uma potência maior, eu vou ter que trabalhar com uma quantidade inferior de atuadores. A outra pergunta é o que eu quero fazer. Até que tamanho de cabo faz as atuadoras de idade? Até 6 polegadas. Sim, até 6 polegadas. É porque, assim, essa sua pergunta, ela pode expandir um pouco mais, porque quando você fala em termos de corpo, em termos de atuador, dentro do nosso portfólio, ele pode brincar de Lego. De Lego, não é, de cabra cabeça, vamos dizer assim. Então, eu posso, com esse atuador, por exemplo, trabalhar com uma válvula que só exerce a função de controle. Se eu colocar um atuador desse numa válvula só de controle, eu consigo trabalhar com diâmetros maiores. Se eu trabalho com válvulas conjugadas, balanceamento e controle independente de direção, é 16 polegadas. Então, depende do tipo de válvula que você quer, se você vai querer só a função de controle, ou se você vai querer tudo junto, para a gente limitar qual que vai ser esse diâmetro da válvula. Aqui é um exemplo onde é uma discussão feita com bastante frequência hoje em dia, principalmente onde há clientes que querem ratear a energia, ou seja, dividir por condôminos e etc. Há possibilidades de você conseguir obter a informação, não é a informação da vazão através do atuador, que seria um sinal de feedback. Só que isso não é um sensor que mede a vazão. Ou seja, tem algumas aplicações que a gente precisa avaliar com bastante cuidado nesse tipo de metodologia, porque eu estou medindo a vazão de acordo com o posicionamento do meu atuador. Então, se eu preciso ter uma precisão muito alta dessa medição, o ideal seria a gente colocar um sensor de vazão que leia instantaneamente essa informação. Mas há possibilidade, sim, inclusive em casos corriqueiros que a gente atua no ar-condicionado, e que seja interessante a gente saber qual é a potência que eu estou tendo, por exemplo, de eu vincular nesse atuador dois sensores de temperatura e... Vincular está acabando. Eu pensei que ia estar 30 minutos também, eu calculei bem o tempo. Deu 45. Então, a gente consegue fazer a medição, por exemplo, da potência em tempo real. Então, dependendo da exigência de precisão que você vai ter para aquela aplicação, você pode vincular sensores de temperatura, a vazão pelo feedback do atuador e determinar qual é a potência térmica que você está tendo naquela máquina, por exemplo. Qual é a precisão dele? E a questão da precisão foi o que eu comentei. Vou dar um exemplo, que tem que tomar um pouco de cuidado. Se você tem, por exemplo, uma lábula de bloqueio que por fim que ele esteja fechado e o atuador ainda está em uma posição aberta, você não vai ter a precisão exata de qual é a vazão que está passando por aquele circuito. O que eu não sei te dizer, mas eu posso confirmar e eu te falo, é o tempo, o quanto que você está lendo dele, o quanto que ele dá, se dá 5% de desvio, mas o que tem que se tomar cuidado é essa parte hidráulica mesmo. Por isso que eu comentei da precisão, tá? Desculpa, não entendi. Pergunta da essa. É, não, então, mas a questão da precisão que eu comentei é só essa de você tomar cuidado. Mas assim, quanto que ele dá, eu vou confirmar aí no final da palestra de palco, tá bom? Conclusão, tá bem? 5 minutos, tá tudo certo. Então, aqui, o que a gente tem aqui em termos de conclusão é dividido em duas partes principais, na parte de projeto e na parte de instalação. Quando a gente olha para esse tipo de tecnologia, que é uma tendência, a gente sabe que quando a gente olha para uma questão de evolução, a gente tem equipamentos mais eficientes, a gente tem uma automação mais precisa e mais embarganhada, com mais informações e interações, a gente sabe que a parte básica da termodinâmica do Mecânico dos Fluidos, ela continua a mesma. E o que a tendência é de você começar a aumentar a precisão é na eficiência térmica da máquina e nos periféricos de automação e no BMS que você tem dentro desse sistema. Então, o que a gente pode falar nessa parte de automação, essa parte de atuadores digitais? Que você vai ter um projeto mais simplificado, no requisito do quê? Um projetista que vai especificar um atuador para um cliente que seja digital. Ele pode, sim, indicar qual é o sinal de controle que ele quer ter, mas caso haja alguma alteração, ele indica o modelo e, na execução, você pode configurar e alterar essa informação de sinal de controle, por exemplo. Então, até o tipo do atuador, a curva do atuador e o sinal de controle que você vai trabalhar, mesmo o projetista indicando o modelo, você tem a condição lá na frente de configurar da maneira que você quer, de acordo com as adaptações na execução. Então, você tem um projeto mais simplificado, você trabalha com mais flexibilidade, ou seja, o único atuador te possibilita várias configurações, o que hoje, até então, não era possível de se fazer. Na parte de instalação, você vai ter mais controle e monitoramento através desses tipos de atuadores. E, por último, você vai ter um comissionamento que vai ser mais ágil, mais efetivo, inclusive viabilizando a calibração desses atuadores sem estar necessariamente conectado na obra, ou alimentado eletricamente. Então, você consegue configurar sem alimentá-lo eletricamente. Aqui é só um resumo, enfim, um overview da gama de produtos que a EME trabalha. Como eu comentei com vocês no começo, é uma empresa especialista em sistemas, então, a gente optou hoje em falar um pouco sobre a questão de atuadores, mas a gente trabalha com a parte de pressurização, qualidade da água, balanceamento hidráulico, fichamento hidráulico com softwares, equipamento de campo, enfim. Então, o que vocês quiserem, sintam-se à vontade de me procurar e estou à disposição. Tá bom? É isso. Muito obrigada.